Má, má, tá quente Ficou bom? Não? Ah, não me desanime assim, cara Oi, Giovanni Mostra o teu braço aí, cara O cara dá o sangue pra trabalhar Viu, viu, ó É bom arranhão de gato, quer ver o que tu vai falar na tua casa Isso que eu comprei Ficou bom falar lá em casa, né Até explicar que estourou Uma bolsa no braço e coisa nada Já levou uns petelecos Já, já O Alan é a mesma coisa O Alan tá pior ainda O Alan tá pior que a mulher dele tá pro lado É, é bilhado 24 horas, né Não dá nem de falar um ai mais, né É Tá quietinho e nem respira É pra travar ele É, nem respira não, olha nem pro lado O Alan tá tirando Colocou o pé dela vai pra dentro aqui, ó Pelo que vai na direção E a tal de comedão Um dogão Que é um monstrozinho Que só com água não vai nenhum Ah, eu vou passar um pretinho Ó, a música tá rolando Bem louco Passar um pretinho E se botar, né Carradinho do leite Ah, o caminho começou a incomodar Começou a... A falhar Eu acho que é o filtro do racó Só que eu nem sei onde é que é o filtro do racó Olha isso aqui Ah, aqui ó Enfim Ai, ai, ai Vamos ver se... Olha E aí chega nós subindo e empaca Não vai, cara Não sobe nada Ai, só por Deus Vamos ligar aqui É um arzinho, ó Só um pretinho Me dá água, né Que ninguém é bobo É... 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 Bom dia pra nós Bom dia Bom dia Bom dia Pra quem se perdeu no bodinho É uma pena disso Quero mostrar o céu pra vocês Olha isso aí Que céu mais lindo É doido Fazia tempo que eu não... Não amanhecia assim, cara Porque geralmente... Eu tava chegando cedo nos lugares, né Daí dormindo até meio dia Mas se liga Tu é doido, velho Que isso, joão Libera o bico de rime Ah, vamos botar ela na banguela agora, moço Ai, velho, botando Ai, 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 ai Ai Olha ali, ó Pensando em ar Ai, ó Ai, é pizza, meu parceiro Só que não É tipo pizza, só de ar Nossa, velho Ai, olha isso Ai, 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 jovem É massa, cara Amanhecia assim agora Então, né Não tem... Não tem... Três papagaixos aqui, mas Tu é doido Não é pra todos Tu sabe o que eu tô falando Ai, ai, ó Como é que tá o nível das entregas Uma já foi pro saco Agora é só fazer a outra Tive que comprar até um chinelo Tive que comprar um chinelo Tive que comprar um chinelo Porque o meu arrebentou na primeira entrega lá Arrebentou de... Ai, é Tinha arrebentado Daí tava com emprego Daí arrebentei em outro lugar Peraí, 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 peraí Carga toda Carga toda Tem que descarregar E Marcio falou que tem carga, tá Urgente 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 Tô ajudando a bater a carga Tipo a utilizar alguma coisa Jóia Peguei uns ajudantes aqui Mas são atrapalhadinhos Tua, Loco Agora vou enganchar no... No cuido de lá Não Não O lugarzinho é apertado Então Tem que traremos O lugar derrubo o muro lá atrás Tinha Demais Seis partes só na dianteira Meu Deus do céu Tu é doido É doido É moço Ai, eu só sei que tô pra morrer Cara, ai Viu, mano, tô cansado Vou trancar a esquina lá também, tá vendo? Aí, tá bom, Loco? Tá bom, tá bom, Loco, tá bom Vamos botar agora Ai, a tremedeira Minha Deus Meu Deus Tinha que eu não nascer rico em vez de bonitinho Cê é louco Terminou Tinha no último, sabe assim? Eu tô mortinho Pode pensar Tem que carregar ainda, olha Dá um desame Mais um furado aqui Mais um furado aqui Eu furei com a corda É, mais um Olha o que que eu fiz aqui Ai, ai, ai Não, olha Vou mandar pra vocês Eu tô pra morrer Que calor, moço Calor, calor, calor Calor, calor Jaia Tu é doido, velho Mas tá calor Ai, tem outro carro carregado já Carregado, amarrado É A porta aberta Carregado, amarrado Ai É só esperar a nota liberar Pra Pra vazar Esperar ficar verdinho Sinal lá Enquanto aquele sinal não ficar verde Nós não podemos ir Uma vez eu fui com sinal vermelho O Piazinho fez eu voltar de ré Falou que não podia Olha lá Lá sim que é serviço Ó Ó Gestão de boa Tu é doido Aí ó a carradinha Dez paletes só Nossa senhora Hoje vai ser De botar quente Botar pressão Botar pressão Ai Amanhã é sexta Amanhã é sexta-feira São Paulo Vamos ver o que que vai dar O Márcio vai carregar o fardo de azul hoje Ficou pronto, ele foi lá buscar Ia carregar Não sei onde é que ele ia carregar Mas ia carregar eu acho Ele subiu, ele falou que ia subir pra ver como é que tá o caminho E Eu acho que semana que vem eu já volto pra ele Tomara Deus Pro fardo Fardinha azul Aí sim Se Deus quiser Semana que vem Fardinha azul já era Aí vamos parar de trocar de caminho Tchau 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 Tchau